Fala seus carnes de pescoço, mais uma vez vídeo de Hungry Shark World pra vocês aí, episódio 126 ou 127, tô na dúvida Brota aquele like aí que nós vamos em busca aqui ó, 750k de ouro, nós temos isso aqui ó Nós vamos na correria junto, eu vou buscar esses objetivos junto com vocês, beleza? Essa paradinha aqui ó galera, essa paradinha aqui, vamos usar esse camarada aqui que a gente vai com tudo aqui Que a gente aqui é carne de pescoço, beleza? Brota aquele like, outra coisa muito importante galera, canal novo, ator do vapor, vídeo de Last Day, Brawl Star Transferir a série do Last Day pra esse canal novo, beleza? Aquele jogo também fenomenal que tá em chinês, o TDay, beleza? Também tá no canal novo, então conto com o apoio de vocês aí, primeiro link na descrição Corre lá galera, corre lá que a cobra vai fumar parceiro Vamos lá, tem um eventozinho aqui ó galera, essa parada aqui ó Não, mas eu não vou nessa parada aqui não cara, eu vou, eu quero é ouro, eu quero é ouro, ouro parceiro, ouro Vamos em busca do tubarão robô galera, vamos em busca do tubarão robô aqui Esse canal aqui vai ficar focado em, porra, não consigo ir no nariz da porra pá Esse canal vai ficar focado aqui em jogo de tubarão, Hungry Shark Evolution Tô ajeitando aqui pra trazer pra vocês tá galera, vou trazer também Hungry Dragon Tá galera, todos esses jogos aí, lançamentos, vou trazer pra vocês também, beleza? E vamos que vamos que aqui a cobra fuma com violência parceiro Aqui é canal sovaco de cobra Ha ha ha, moleque Vamos lá parceiro, vamos lá, vamos sapecar todo mundo aqui ó, beleza? A gente precisa desses itenzinhos aqui, beleza? Show, show de bola Vamos pegando aqui, a gente precisa de ouro, tuba de ouro Focar na febre de ouro aí, beleza? Vamos lá, vamos lá Show, show de bola aí Moleque, aí sim parceiro, pega todo mundo aí ó, pega todo mundo Porque aqui a gente é do capiroto parceiro, aqui a gente é do capiroto mesmo Passamos aqui por cima aqui ó, vamos pegar essa bola aqui ó Vamos fazer com a minha bola ali mano, porra Bora, vambora, vamos pegar tudo aqui ó Até xinguei aqui, boladão, tubarão fica nervoso Ha 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 ha, moleque, vambora, vamos pegar todo mundo aqui Só de raiva mano, só de raiva vamos pegar esses mergulhadores safados aqui Não, essas paradas aqui não dá hein galera, não dá, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sapeca todo mundo que aqui a gente é fenomenal Aqui a gente é bolado mano, daqui Pega aí esse tubarãozinho Esse tubarãozinho aqui, mequetrefe aqui A gente destrói na violência mesmo Até os nossos mascotes aqui, sapeca todo mundo né galera Caraca Boa garoto, não, não quebra aí não Tem que vir pra cá pra baixo, que pega os baleão aqui ó Show, pega geral aqui Que a gente aqui pega cardume mano Aqui a gente pega aí ó, show Caraca, serra moleque Serra tudo aí ó, beleza, show Deu pra dar destruída legal aqui ó Tá bonito, mega febre já já Mega febre já já Vamos pegar esses daqui ó, beleza Show, boa trevo Gostei de ver trevinho Pega aí ó, boa Já limpamos tudo aqui ó Limpamos tudo aqui, tá maneiro Vamos aqui ó Pra gente poder ir lá hein galera Não quero nem saber o negócio de ficar gigante não Apesar que quando a gente fica gigante a gente fica o que? Carne de pescoço né malandro A gente fica aí ó Febre de ouro aqui ó, vamos expulgar tudo aqui ó Pra gente subir aqui hein Vamos subir aqui pro setor aqui do... Tubarãozorte moleque Vambora malandro Ai caraca, eu tô sentindo que o meu tubarão tá muito rápido malandro Tá muito rápido parceiro Que isso, olha quantos tubarão aqui Beleza, beleza Show, show de bola Tá bonito parceiro Tá bonito aí ó Ih opa Ih Batidinha de samba é isso mesmo que eu escutei? Vambora malandro, vambora Ai tá de sacanagem que ele veio querer me destruir né Tá de sacanagem Caraca essas porra aqui Beleza, show Show de bola Pega tudo aí ó Boa trevo Pega ele aí ó Porra, cadê a desengrenagem galera? Tipo tem desengrenagem pra gente poder pegar agora né Beleza, show Pega aí ó Mete o pé tuba Mete o pé Mete o pé que aqui a gente é carne de pescoço mesmo Vambora Pega tudo que tem direito aqui ó Pega as tartarugas ninja aí Beleza Desce aqui Aqui costuma ter Ah Aqui costumava ter uns tubarões aqui hein galera Ó Ah moleque Aí sim Aí sim Beleza É não tem Quanta correnteza não A gente Estraçalha tudo Ah Aqui ó galera Aqui nós pegamos o Tubarão branco aqui Com violência Tu viu o que a gente fez com ele Beleza, beleza Show Aqui costumava ter um megalodonte Olha ele aí Ah moleque Boa garoto Boa Cadê Ah peguei nada aqui galera Peguei nada aqui ó Beleza Ah pensei que passava aqui ó Muito tempo que eu não venho pra cá né Beleza Vambora Pegar as tartarugas ninja aí Caralho A gente estraçalha todo mundo Que a gente é mal né cara Pega aí ó garoto Pega aí Esses camaradas aqui Que quer destruir a gente Malandro Geminha aqui ó Pega a gema Pensei que não ia pegar a gema aí Eu quase morri por causa de vocês Pô Lerdão da porra Cadê o trevo Isso trevo Vai trevo Boa garoto Boa Ih moleque Explodiu tudo em mim mano Esse trevo tá foda Vai trevo Ah moleque Não 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 Sobe Sobe Caralho Não quer subir Malandro Não quer subir Pega aí ó Puts grilo Dei mole aqui Perdi a pegada aqui ó Boa trevo Vai 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 explode tudo aí ó Beleza Show Porra pegamos A gente salvou aqui Cadê o outro barão que tem aqui Pega Ah moleque Passamos bonita aqui moleque Caraca Não quer destruir Ah tá de sacanagem Que tu não vai destruir Essa porra né Ah Pelo amor de Deus né Bauzinho aqui ainda Deixa eu passar o baú Beleza Show Febre de ouro aqui ó Caraca Não vai vir a mega febre não Galera Que isso Vem a mega febre aqui Pro tuba Vem Pô Pensei que tinha feito Mais ponto cara Pensei que tinha feito Mais ponto Não fiz Ah Mega febre veio A mega febre veio Beleza Pega tudo aqui ó Galera Um lambito geral aqui ó Ah moleque Aí sim ó Pega todo mundo Que tem direito aqui hein Pega Barco aqui ó Cadê 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 Porra beleza E olha lá Aquelas bombas lá Tá zoada viu Aquelas bombas Tá zoada né Pega aí ó Cadê os tubarões aqui ó Que tem aqui ó Porra fizemos aí Fizemos a limpa Que bonito No No oceano aqui hein Destruindo o estoque deles Todinho cara Destruímos geral aqui ó Ó o megalodonte aqui ó Não tem megalodonte certo Não tem tubarão branco certo Olha isso Caraca Quão estrago que nós estamos fazendo É até maldade Que a gente tá fazendo aqui Com o oceano aqui ó Beleza Show Pega aí ó Ah Pensei que a gente ia pegar aquela gema lá hein Beleza Show Sobe aí tubar Sobe aí Vambora parceiro Pega eles aí ó Febre de ouro aí Que a gente vai cair aqui bonito Pegando geral aqui Que aqui é tudo nosso né Aqui é tudo nosso ó Ah moleque Destruímos todo mundo Mano Destruímos todo mundo aqui ó Destruímos todo mundo aqui Beleza Show Sobe aí Que a gente não pode cair nessas paradas aqui Cara Tá vendo o modo Estamos caindo aqui nessas paradas aqui ó Beleza Show Se eu te pegar o helicópterozinho aqui Eu vou destruir Febre de ouro Malandro Aí sim Senti firmeza Aí sim Senti firmeza Boa Garoto Aí aqui Aqui é cheio de tubarão né galera Aqui é cheio de tubarão mesmo Pega esse mergulhador Safado Aqui ó Beleza Essa é a parte Acho que tem mais tubarão Acho que é essa parte aqui né Vamos ver ó Daqui a pouco a gente começa a pegar eles aqui ó Cara O tamanho da baleia Mano Estraçalhamos a baleia Cadê a rebomba aqui ó Caraca malandro Ouro Fizemos bastante ouro Aí ó Boa Rapaz Pega ele moleque Pega ele Pô Morrendo de fome não né Tubarão aqui Que não acaba a hora A gente se alimentar Aqui a gente tá morrendo de fome Que parada é essa Bora Vambora 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 Pega todo mundo aí ó Isso garoto Beleza Beleza Como é que ele tá morrendo de fome aqui Explica Olha isso Olha isso malandro Estrago pro menino Vamos pegar esse elecóptero Vamos pegar esse elecóptero Toma Toma parceiro Não brinca comigo não Ela 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 Quase que eu pego ela Malandro Show Show de bola Vou pegar esse elecóptero Caraca Caraca Desce aqui ó Traçalha ele Beleza Beleza Destrói ele Trevo Caraca Tá cheio de subir marino aqui Malandro Nem sabia que tinha esse subir marino Todo aqui ó Beleza Show Vambora Moleque Morrendo Como pode isso Como pode isso Morrer de fome Pega aí ó Caraca O jogo tá tão rápido Malandro Que sei lá Como é que vai ficar No vídeo se vai ficar zoado Ou não Cara Que isso Malandro Tá Tá sinistro Pega aí ó Show 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 Pega aí ó Não dá mais pra gente comer nada aqui Não tem que meter o pé hein galera Não tem que meter o pé Cadê Isso Desce pra cá Malandro Aqui é o megalodão É o megalodão Moleque cara Tão destruindo Geral Mesmo É um massacre Boa Garoto Mete o pé Cadê Trevo Vou morrer Mudeu Hehehe Tá bom 22k de ouro Aí ó Ó galera Vamos chegar hein galera Vamos ver 25k de ouro Top demais Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Meu canal 2 Tá na descrição Na verdade é o canal novo né Canal 2 E vamos que vamos aí Eu conto com o apoio de vocês aí Que tá fechadão Tubarão Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau